Confirmei com mais piranhas que segunda vai ter Lança bala e maconha liberado no AP É funk, reggae, tocando e também reggae e samba No clima do pôr do sol, lá em Copacabana Meia noite é aquilo, vai rolar um luau Vai ter pica na buceta e buceta no pau Vai ter pica na buceta e buceta no pau É o retorno do nitimbo e as piranhas passa mal Vai ter pica na buceta e buceta no pau Vai ter pica na buceta e buceta no pau Vai ter pica na buceta e buceta no pau Embala o 2M do Youtube O Alemão beida, beida pra caralho Confirmei com mais piranhas que segunda vai ter Lança bala e maconha liberado no AP É funk, reggae, tocando e também reggae e samba No clima do pôr do sol, lá em Copacabana Na meia noite é aquilo, vai rolar um luau Vai ter pica na buceta e buceta no pau É o retorno do nitimbo e as piranhas passa mal Vai ter pica na buceta e buceta no pau Vai ter pica na buceta e buceta no pau Vai ter pica na buceta e buceta no pau Vai ter pica na buceta e buceta no pau